Um salve para o Nuke Games E aí galera, beleza? Aqui é o Trovão E no vídeo de hoje galera, eu vou mostrar pra vocês funções que você provavelmente não sabia sobre o modo criativo Então, vai deixando seu like aí, se você gostar do vídeo Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho de notificações Siga os canais parceiros na descrição Aí na descrição tem o Instagram oficial do canal E tem o Discord, o link do Discord também, beleza? Passa lá E é isso, então bora pro vídeo A primeira função que você não sabia É que, olha só, vamos criar aqui Um mundo, certo? Vamos vir aqui Beleza Ok É isso aqui, se você criar um mundo Você vai aqui em Environment Behavior Tá escrito aqui, Live Se você deixar no Live Se liga no que vai acontecer Qualquer mundo que você criar, se você deixar no Live Olha só Tem animais Se você pegar aqui a areia e o cascalho E colocar ele flutuando Vai cair Beleza? Beleza? Olha só Cadê os animais? Não tem animais aqui E a areia e a areia e o cascalho Você pode fazer qualquer construção com ele Porque vai ficar flutuando Porque vai ficar flutuando A outra função É que se você deixar no Changing Olha só Olha só Você vai poder anoitecer no seu mapa Ou vai anoitecer sozinho no seu mapa Beleza Mas Se você colocar Day Vai ficar só de dia Não anoitece Se você colocar Night Vai ficar só de noite Não amanhece Se você colocar Sunrise Vai ficar só no amanhecer Tá vendo? O sol tá nascendo ali Mas só que Ele tá parado Então Vai ficar só no amanhecer E se você colocar no Sunset Vai estar quase para anoitecer Vai ficar no pôr do sol A próxima função É essa aqui Weather Effects Tá no N-Bold Eu vou até Trocar aqui de mundo Já deixei preparado aqui Beleza Aqui Se você colocar no N-Bold Aqui ó Weather Effects N-Bold Agora eu vou entrar No mapa E olha só Opa Peraí galera Entrou no mapa errado É esse aqui Peraí galera É outro mapa É outro mapa Eu queria três mapas aqui Para poder gravar esse vídeo aqui Mas beleza Para poder explicar né Então Tá chovendo né Vocês estão vendo que tá chovendo Aqui no mapa Mas Se eu Vier aqui Weather Effects Ó Tá N-Bold Eu vou mudar para Dice Bold Aí agora Olha só o que acontece Não vai mais chover no seu mapa Sim Dá para tirar a chuva No Survival Craft No modo criativo Dá para tirar a chuva A próxima função É essa aqui ó Adventure Survival Mechanics Essa daqui Olha só Se você colocar no modo Adventure Que é o modo que você Joga os mapas De aventura Olha só Tem a barra de vida Tem a barra de fome E a barra de temperatura Certo Mas se você Vier aqui Colocar em Criativo Opções Adventure Survival Mechanics Coloca em Dice Bold Aí você volta Para o Adventure Aí você vai em Apple Changes Toda vez que você for Alterar alguma função Daqui Você tem que tocar Em Apple Changes Depois Beleza Olha só Só está a barra de vida Então você não vai passar fome Não vai passar frio Só vai tomar dano A próxima função Essa aqui ó Essa aqui é Supernatural Creatures Essa função aqui Desativa Os lobisomens Do seu mapa E essa função Não está só no criativo Qualquer modo de jogo Que você colocar Vai ter isso Olha só Modo Survival Vai ter essa opção Olha só Supernatural Creatures Se você colocar no modo Cruel Vai ter essa opção Também Todos os modos Tem essa opção Supernatural Creatures Se você desativar Não vai aparecer Lobisomens No seu mapa Na noite de lua cheia E nem na noite De lua nova Não vai aparecer Lobisomens Vai desativar Então eu vou mostrar Para vocês Olha só Supernatural Creatures Desativado Então os lobos Não vão virar Lobisomens E mesmo se eu Tentar colocar Um lobisomens Aqui Pegar um lobisomens No modo criativo E tentar colocar E tentar colocar Ele aqui Colocar de noite Já vai virar Lobo Se tivesse ativado Era para estar Lobisomens Era para Não era para virar Lobo Era para ser Lobisomens Mas e se eu mudar E colocar A lua cheia Mesma coisa Então não vai aparecer Lobisomens No seu mapa Se você desativar Essa opção Beleza E a próxima função Galera É mais para O multiplayer Né Aqui ó Player on Player Ataques Né É porque É assim Essa função Aqui galera Eu vou explicar Com que funciona É para você É atacar O seu player Né Se você estiver Jogando No multiplayer Né O multiplayer Aqui do jogo Que é de tela dividida Né O online Ainda não tem Mas essa função Aqui ó Ela serve Se você quiser Atacar O seu player Né Se você quiser Dar algum dano Nele Beleza Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Então Expliquei algumas funções Aqui que você não sabia Provavelmente você não sabia Sobre o modo Criativo Né E tem essa opção De desativar os lobisomens Que serve para Todos os modos de jogo Né Então é isso Eu fico por aqui Um grande abraço E até o próximo vídeo E fui E E E E E E E E